Opa, paca, pinto meu sonho 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 Vixe, Maria, é muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe, Maria, é muito gostoso É muita alegria É muita melodia Opa, paca, pinto meu sonho 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 Vixe, Maria Vixe Maria, é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia Vixe Maria, é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia Opa, papaca, pinta o meu sonho, opa, papaca, pinta o meu sonho, opa, papaca, pinta o meu sonho